2015 trouxe graves desafios para o Brasil. Setores poderosos apostaram na crise. Mas o Acre seguiu fortalecendo a sua produção, a indústria e o desenvolvimento sustentável. A economia cresceu e o desmatamento diminuiu. Investimos na saúde, na segurança e na educação. Enquanto estados mais ricos atrasaram salários, com grande esforço pagamos em dia e valorizamos nossos servidores. Se 2015 foi um ano de superação, vamos fazer de 2016 o ano da consolidação da nova economia do Acre. Eu espero o ano novo com mais carinho às crianças e aos idosos, com fé na juventude. Com mais trabalho vamos produzir e repartir mais, com respeito às famílias e confiança nas instituições. Viva 2016 com Deus, mais ética e mais amor. Amém. Amém. Obrigado.